Hum, não vale a pena, não vale a pena Pensares que nós dois pode dar certo Não tem jeito, eu tô partido por dentro Já não tem nada, tem nada Você não merece sofrer Não combina contigo Você tem um sorriso mais lindo Já fiz oração Já pedi de joelhos Mas a última decepção Me transformou num monstro Já pedi perdão Pedi pra amar de novo Mas a última decepção Me transformou num monstro E tu és bela demais pra esse monstro Tu és bela demais pra esse monstro Eu admito E de facto eu me dou bem contigo Mas tu mereces mais do que isto Tu és limpa demais pra esse lixo Olha, eu sei Tu queres algo sério Mas não vai dar Baby, eu não presto Você não merece sofrer Não combina contigo Você tem um sorriso mais lindo Já fiz oração Já pedi de joelhos Mas a última decepção Me transformou num monstro Já pedi perdão Pedi pra amar de novo Mas a última decepção Me transformou num monstro E tu és bela demais pra esse monstro E tu és bela demais pra esse monstro